Eu fui mãe solo, né? A vida inteira. Eu tenho um filho de 27 anos e nesse período da adolescência ele tinha muita sede de viver o que os outros jovens na idade dele, adolescentes na idade dele, viviam, né? Bebidas alcoólicas, festas, enfim. Então, chegou um determinado dia em que ele, numa festa de carnaval, ele tomou um porre daqueles. Então, após passar o carnaval, eu chamei ele para uma conversa muito séria. E eu disse a ele, filho, você precisa encontrar uma força maior que a minha, um poder maior que o meu, a quem você obedeça, por amor. Você precisa conhecer Deus em qualquer lugar, mas você precisa fazer essa busca. E aí começou ali a nossa busca. Nesse tempo, eu já encontrei ali na televisão, a TV aberta, a TV Novo Tempo. E isso fez uma diferença muito grande para a minha vida, porque eu comecei a ver programas, né? Como o consultório de família, ensinando como lidar com o filho, adolescente, a viver esses momentos difíceis e também me ensinando a buscar mais a Deus. E isso cresceu dentro de mim uma vontade gigante de falar da TV Novo Tempo para as pessoas dentro de casa, para as pessoas da família, indicando para amigos. Sendo que o meu filho, naquele tempo, naquele momento ali, ele não tinha ainda o interesse de assistir. E eu dizia, filho, coloca na TV Novo Tempo. Olha, está passando um programa que está falando sobre isso, isso e isso. Eu ligava para o meu namorido, na época, que hoje é meu esposo, graças a Deus, e dizia a mesma coisa. Amor, coloca na TV Novo Tempo. Olha, está passando o consultório de família, está passando o está escrito. E aí ele se interessou mais pelo programa Na Mira da Verdade, que começou a responder questões para ele, né? Que ele tinha dúvidas. Então, assim, cada um foi se encaixando dentro de um programa onde se alimentava da presença de Deus. E isso foi trazendo em nós uma sede de buscar mais. Depois que a gente passou a assistir Novo Tempo, as coisas começaram a mudar em casa, né? A primeira mudança veio em mim, né? Eu estava buscando mudar a vida do meu filho, mas a mudança começou dentro de mim, de uma forma que eu passei a buscar mais a Deus. E isso foi passando para o meu filho também, de uma forma muito especial. Ele foi se interessando, né? Em estudar a Bíblia, em participar de estudos bíblicos. Aquele filho que estava com uma tendência à rebeldia, passou a ser um filho que ouvia, que obedecia, e que amava agora um Deus mais poderoso do que eu, que era isso que eu queria que ele encontrasse. E isso também aconteceu com o meu namorado, que hoje é meu esposo. Ele passou também a ter essa mesma sede, essa mesma busca. E isso foi mudando, porque ele bebia, ele fumava, ele jogava. E aí ele começou a estudar e a entender que o melhor amigo é Jesus. Hoje nós somos casados e vivemos uma vida em família muito abençoada. Porque em primeiro lugar está o nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, que tirou de um mundo de pecado, de um mundo de escuridão, onde a gente achava que o barulho do mundo era o que nos atraía e satisfazia. Hoje o que satisfaz é Jesus. A Novo Tempo trouxe isso para a minha casa, para a minha família. E através disso nós sentimos a necessidade de também compartilhar. E nos tornamos anjos da esperança, para que essa mensagem chegue mais longe, cada vez mais, que a pregação do Evangelho seja feita em todo o mundo para que Jesus volte. Esse é o nosso desejo. A Novo Tempo